Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Element TD 2 aqui no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é insano, eu quero mostrar pra vocês. Element TD é um jogo de Tower Defense que tinha lá no Dota, era um modzinho do Dota e que se transformou num jogo e que tem muita coisa legal, tem muita combinação interessante que eu quero muito mostrar pra vocês, tá bom, galera? Mas antes eu vou passar um videozinho aqui, um videozinho patrocinado pra vocês, mostrando um esquema que vocês podem se inscrever, chamado Friday Plays, onde você se inscreve e consegue jogos todas as sexta-feiras, tá? Fica ligado, galera. Galera, olha que insano, no Friday Plays, link que eu vou deixar aqui na descrição, você consegue fazer uma assinatura de 15 dólares, tá? E nessa assinatura, toda sexta-feira você vai ganhar um jogo e você vai poder jogar esse jogo. Nessa semana, por exemplo, eles estão com Dishonored, Shadow of War, Darkest Dungeon e Dead by Daylight aqui. Como que funciona? Deixa eu fazer a minha inscrição aqui, vou fazer meu subscribe, é bem simples, vou clicar aqui em subscribe, daí eu vou fazer, efetuar o pagamento, eu já tinha feito a inscrição antes, vou efetuar o pagamento aqui com o Paypal. Pagamento efetuado, pessoal, daí a gente vem pra essa tela aqui, tá? E eu já posso escolher qual jogo eu vou querer jogar nessa sexta-feira, tá bom? Então, vamos pegar a caixa aqui que a gente tem direito, tinha demorado um pouquinho pra processar, pessoal, eu só atualizei a tela aqui e agora eu já posso escolher qualquer um desses jogos, tá? Eu vou escolher Darkest Dungeon, eu ainda tenho ele, mas o que eu vou fazer? Pra todo mundo que comentar Friday Plays aqui nos comentários, tá? Hoje é dia 10, no dia 20 eu vou fazer um sorteio deste Darkest Dungeon aqui que eu vou pegar, tudo bem? Então eu vou pegar ele e vou poder passar a chave pra vocês, ok? Galera, muito simples, muito legal o esquema deles aqui, você paga 15 dólares por mês, só que toda sexta-feira você pode escolher um jogo diferente, então são 4 jogos por mês por apenas 15 dólares, né? Pra quem aí não sabe o que jogar, que tá meio sem graça, que chega sexta-feira e tá sem jogo, tá aqui a solução pra vocês, tá bom, galera? Pra dar aquela força pro Aka, não se esquece de clicar no link aqui da Friday Plays, o primeiro linkzinho da descrição, mesmo que você não vá se inscrever, isso já ajuda demais, tudo bem? Aquele abraço, galera, espero que vocês tenham gostado. Ok, galera, espero que vocês tenham curtido, o link tá aqui na descrição, tá? Clica lá só pra dar aquela moral pro Aka, mesmo que você não vá assinar, clica lá porque isso já ajuda demais. E pra quem vai assinar, deixa eu só reiterar uma coisinha aqui, galera, é o seguinte, só a primeira vez, quando você faz a descrição, que você tem direito a escolher entre os 4 jogos. A próxima vez, na outra sexta-feira, quando novas cartas, um novo baú surgir pra você, quando você abrir o baú, o baú vai te dar 4 cartas e quando você clicar em uma dessas cartas, você escolhe, vai vir um jogo dentre aqueles 4 jogos de possibilidade, tá? Então, da outra vez, você não escolhe, mas da primeira vez você consegue escolher. E além do mais, galera, não se esqueça que eu vou sortear o Darkest Dungeon, então escreve Friday Plays aqui nos comentários e não se esquece de clicar no link pra ajudar demais, tá bom, galera? Galera, é o seguinte, tá? Vamos voltar aqui pro Elemento TD, então? Tem muita coisa que eu quero explicar pra vocês, deixa eu tentar ser rápido aqui pra dar tempo de caber nesse vídeo aqui, tá bom, galera? Primeira coisa, tem como se jogar multijogador, se você ativar isso aqui, ó, quando alguém cria um jogo, se jogar aqui multijogador, tem como você criar sala, hospedar jogo e tudo mais, mas quando alguém cria algum jogo lá, automaticamente aparece já a mensagem pra você, você só clica pra entrar, eu achei um jeito bem interessante pra galera conseguir jogar multiplayer, tá? Uma outra coisa que eu quero comentar é que esse jogo, ele é baseado em elementos, e um elemento, ele tem vantagem sobre algum outro, e ele tem desvantagem sobre algum outro, certo? Por exemplo, fogo tem vantagem, tem desvantagem contra a água e tem vantagem contra a natureza, tá bom, galera? Esse é um exemplo. Agora, deixa eu mostrar pra vocês onde o jogo brilha. Aqui, deixa eu entrar aqui rapidinho, tá? Só pra mostrar pra vocês. Brilha aqui, galera. Existem vários elementos, tá vendo? São um, dois, três, quatro, cinco, seis elementos. Luz, escuridão, água, fogo, natureza e terra, tá? Esses são os elementos que a gente tem. Então, conforme você vai jogando, você vai colocando pontos nesses elementos aqui. E onde o jogo brilha? Ele brilha, galera, porque determinadas torres, você precisa combinar alguns elementos, tá vendo? Por exemplo, se você quiser liberar essa torre chamada aqui Ice, tá vendo? Você precisa de água e precisa de luz, se você quiser liberar ela. Se você quiser liberar essa Bloom aqui, você precisa de natureza, obviamente, porque ela tá dentro da natureza, mas você vai precisar aqui também de escuridão e você vai precisar também de luz. E assim vai, tá, galera? Então, várias dessas torres aqui são combinações de outras e isso dá muita coisa legal, tá? Se você vai jogar pela primeira vez, eu sugiro fortemente você jogar um pouquinho da campanha pra você pegar as mecânicas do jogo, mas eu quero jogar aqui o modo sobrevivência pra mostrar pra vocês como funciona. E a última coisa que eu quero comentar é que em multiplayer você pode jogar versus, você pode jogar também cooperativo. E jogar cooperativo nesse jogo é muito legal, recomendo pra qualquer um jogar cooperativo em algum momento, elementos TD, tá bom, galera? Vamos lá. Então, vamos pra modo sobrevivência aqui. Eu vou com a dificuldade normal, todo o restante tá tranquilo. E aqui, galera, vamos nesse mapa aqui mesmo, tá? Vou jogar nesse mapa aí mesmo. Tem diversos mapas aqui que você pode escolher, alguns mapas bem bonitos. É uma pena que não gere aleatório como o outro, né? O outro TD que eu trouxe, mas esse aqui já dá pra dar uma brincada, tá bom? Então, beleza. Deixa eu colocar aqui lentinho. Primeira coisa, aqui são a quantidade de patrimônio, vida, etc. Que você já pegou, a quantidade de torres que você fez e tudo mais. Isso aqui são as suas escolhas elementais, tá? Na verdade, as escolhas você faz clicando aqui. E o que você tem que saber? Basicamente, por wave, por stage, tá? Você vai conseguir um ponto pra colocar nessas coisas. Então, aqui de cara, eu já poderia colocar em algum lugar. Só que, em particular, eu gosto muito de gastar esse meu primeiro ponto aqui na grana, tá? Porque isso aqui vai fazer gerar mais monstros pra eu matar de início. E isso me ajuda a gerar dinheiro no início, tá, galera? Então, eu vou colocar aqui. Não vou gastar com outra coisa. E eu vou construir algumas torres aqui que não tem elemento nenhum, tá? São torres não elementais. Mas eu vou colocar aqui duas torres de canhão. Acho que duas torres de canhão é mais do que o suficiente pra gente começar aqui, tá, galera? Aliás, não. Vamos com uma torre de canhão e uma torre de flecha. Qual que é a diferença? Torre de canhão, ela dá dano em área. E a torre de flecha, ela dá dano target, tá? Mas o dano dela é um pouquinho maior do que a torre de canhão se tratando na hora de finalizar um monstro, tá bom, galera? Agora, deixa eu colocar na velocidade normal aqui. E eu quero explicar uma coisa pra vocês, tá? Olha só. Deixa eu só colocar mais uma torrezinha dessa aqui atrás. Beleza. Olha só. Apertando barra de espaço, você tem acesso à tabela de torres. Então, passando o mouse em cima delas, dá pra você ver o que elas fazem e quais combinações de elementos você precisa. Uma coisa que é bem interessante de ficar de olho é o seguinte. Deixa eu colocar mais uma torre de canhão aqui, galera. Porque senão pode ser que passa, tá? O que você tem que saber é o seguinte, galera. Algumas torres têm poderes, elas fazem algumas ações especiais. Por exemplo, essa torre Blacksmith aqui, ela é uma torre de suporte. Tá escrito na descrição. Fica bem aqui, galera, tá? Tô simplesmente lendo. Ela é uma torre de suporte. E a cada 15 segundos, ela aumenta em 10, 30 ou 90% o dano das torres de ataque por 60 segundos. Ela pode beneficiar até 4 torres. Então, aquilo ali é uma coisa especial que ela faz, né? Só que olha só. Saca só aqui do outro lado. Ice atordou o alvo principal por 0,08 segundos. 0,16, 0,24. O mesmo alvo só pode ser atordoado de novo depois de 1 segundo. Então, galera, cada uma dessas torres, tá? Elas podem ter algum tipo de ação diferente. E isso traz um dinamismo muito legal dentro do jogo, tá, galera? Isso aqui é uma torre de coisa, né? Deixa eu fazer mais uma torrezinha aqui, tá? Provavelmente a gente vai precisar dela. Mas até mais. Mas até mais? Não. Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Deu pra passar mais essa wave. Enfim, cada estágio, galera, ela é composta de 5 waves, tá? Então, a gente tá na onda 4. A gente acabou de concluir a 4. Essa aqui é a onda 5. Eu acho que vou precisar de mais uma torre aqui, galera. Vamos colocar, tá? Por segurança. Então, segurando uma grana aqui. Ah, Maca, por que você tá segurando dinheiro? Você não faz um monte de torre. Pelo seguinte. Conforme eu vou tendo mais dinheiro aqui, eu ganho juros. Então, a cada esse tempo aqui, quando essa barrinha enche, eu ganho esse juro aqui que tá na frente. Você ganha 2% do total de grana que você tem guardado. Então, é bem importante você saber isso. Beleza. Então, agora, galera, ganhei mais um ponto onde eu posso distribuir ele. Em particular, nós vamos com as torres de água aqui, tá? Vou com as torres de água aqui. Então, eu vou liberar o elemento água primeiro, tá? Maca, por que você tá fazendo isso? Simplesmente o que eu quero mostrar pra vocês, galera. Poderia ser qualquer algum dos outros elementos. E agora, eu vou evoluir uma dessas torres, tá? Eu acho que evoluir uma, por enquanto, é o suficiente. Vou deixar uma graninha ali, só pra ir gerando mais juros ali pra mim. Isso é importante. Então, é. É, definitivamente é. Definitivamente uma ali é o suficiente. Definitivamente uma é o suficiente. Se a torre não é elemental, ela ganha 100% de dó. Perfeito. Então, repara, galera. Quando eu clico aqui nesse monstro, ele é um tipo de terra, tá vendo? Uma tropa de terra. E ele, em particular, ele é forte contra a luz, mas ele é fraco contra a natureza, né? Não sei se vocês conseguiram ver isso. Deixa eu evoluir mais essa torrezinha aqui, tá? Porque senão pode acontecer dos monstros passarem. Por que eu tô evoluindo, galera? Porque se eu for construir uma torre de água direta, eu gasto 175 pontos, tá? 175 de ouro. Mas se eu evoluir aqui, eu gasto só 100. Em particular, essas torres não elementais, eu gasto exatamente 75 pra construir elas, tá? Então, isso é um dos porquês aqui. Eu provavelmente vou usar mais uma dessas torres aqui. Deixa eu ver que essa aqui... Ah, tá. Tá certo. Eu vou evoluir mais uma dessas torres aqui, se é necessário. Oh, crap. Vai passar. Filha da mãe. Tá, isso foi ruim. Deixa eu colocar uma aqui. Tomara que essa aqui consiga... Salva do outro lado. Beleza. Então, essa torre aqui que eu coloquei salvou muito, tá? Salvou muito, inclusive. Seria interessante, inclusive, ter mais uma aqui, eventualmente. Eventualmente, eu vou ter duas aqui. Por enquanto, eu vou segurar ali pra gente fazer uma grana aqui nesse ponto. Tá tranquilo, tá? Eu não reparei que elemento tava passando, mas provavelmente algum elemento forte contra a água. Por isso que a gente não tava conseguindo. Mais uma ondazinha, isso aqui é elemento de natureza, tá? E natureza não... Vai tomar 100% do dano que eu estou dando, então... É tranquilo aqui, em teoria, tá, galera? Vamos passar aqui. E beleza. Ah, galera. Outra coisa que é importante contar pra vocês. A torre mais forte do jogo, na verdade, são as torres puro-elementais, tá? Cada uma dessas torres... Deixa eu pegar o elemento natureza agora. Aliás, perdão. Eu vou pegar a luz. Vou pegar a luz pra mostrar pra vocês. Vou pegar a luz. Cada... Primeiro, vamos lá. Antes de eu falar das puro-elementais, tá? Deixa eu construir pelo menos uma torrezinha de luz aqui. A torre de luz, ela tem um range gigantesco. É bem legal. Vou construir uma aqui mesmo. E talvez outra aqui. E eu poderia evoluir mais uma aqui. Pronto. Acho que isso tá ok. Galera, é o seguinte, tá? Olha só. Cada elemento, tá? Antes de falar das puro-elementais. Cada elemento, eles têm algumas características. Por exemplo, a torre de luz, ela sempre tem range grande. A torre de água, ela dá um splashzinho. Mas ela sempre quer concentrar ali em deixar os alvos lentos e coisas desse tipo. Torre de fogo é um enorme splash. E torre de terra também é splash. Torre de natureza é dano por segundo. E assim vai, tá? Então, cada uma dessas torres, elas trazem alguma coisa nesse sentido pra vocês, tá? Então, tem que ficar ligado nisso pra não fazer bobagem na hora de escolher os elementos, tá bom, galera? Se você pegar vários elementos ao oi, por exemplo, se vier um bicho muito forte e vem, às vezes, você pode ter problemas na hora de finalizar, tá bom? Na hora de derrotar esse bicho. Então, dito isso, as torres mais fortes, de fato, tá? As que dão mais dano, não são essas torres aqui que eu mostrei pra vocês. Elas são essas torres aqui evoluídas de forma pura. Uaca, mas o que que é isso? Como assim torres evoluídas de forma pura? As torres evoluídas de forma pura são... Cada uma dessas torres aqui que eu coloquei, tá? As torres elementais, eu posso fazer o upgrade dela, tá vendo? Eu viro uma torre de água nível 2, se eu tiver 500 de dinheiro, por exemplo, tá? E, em particular, essas torres são bem fortes, galera. Eu vou ter problemas aqui, eu acho, ó. De fato, eu vou. Não, não tive. Ok, achei que eu ia ter. Deixa eu evoluir essa torre aqui pra uma torre de gelo, tá? Uaca, que torre de gelo é essa? A torre de gelo é a que libera com luz e água, tá? Você libera essa torre de gelo aqui. Acho que por enquanto tá ok. Eu, eventualmente, vou precisar de um ponto em natureza. Eventualmente, por enquanto não. Vou juntar alguns pontos aqui agora. Pra gente conseguir colocar uma torre... Eu realmente tô com problemas aqui, né? Eu realmente tô com problemas. Nossa, se fosse interessante começar a pensar numa torre de gelo. Crap. Ah, fala sério. Ufa. Ufa. Ufa, ufa. Vamos pensar numa torre de gelo nesse ponto aqui, galera. Mais uma torrezinha de gelo aqui nesse ponto, tá? Porque a coisa tá começando a ficar feia. Então, galera, as torres mais fortes é quando você faz esse upgrade aqui. E esse upgrade você consegue fazer, geralmente, três vezes. Pra você fazer três vezes, você tem que ter colocado três pontos no elemento, que é o máximo de pontos que você consegue colocar. Contudo, as torres mais fortes aqui é quando você consegue evoluir uma quarta vez. Ufa, como assim eu consigo evoluir quatro vezes, né? O elemento? Do que que você tá falando? Deixa eu pegar mais um ponto aqui em água, eu acho. Acho que mais um ponto... O que que isso aqui faz? Aumenta a velocidade de ataque. Isso é interessante. Deixa eu... Ah, vamos pegar... Vamos pegar a natureza. Vamos pegar a natureza. E o que que acontece, galera? Quando você evoluir essas torres... Eu preciso evoluir uma dessas torres, inclusive. Deixa eu evoluir ela. Ah, eu não peguei outro ponto. Ah, crap. Tá. O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar... Uma torre aqui embaixo. E eu vou transformar ela numa Well. Pra ela aumentar a velocidade de ataque dessas outras torres, tá? Isso aqui faz uma enorme diferença pra gente. Inclusive, aqui eu vou fazer a mesma coisa, galera. Colocar aqui. E vamos colocar aqui como um Well também, pra aumentar a velocidade de ataque dessas torres aqui. Beleza. Então, galera, pra você conseguir uma torre pura elemental, você precisa de um negócio que se chama essências aqui dentro do jogo. Como que você consegue essências? Você usa essas essências justamente pra fazer as torres pura elementais, tá bom, galera? É bem importante, bem interessante vocês saberem disso. Por enquanto aqui tá tranquilo, né? Agora, isso aqui consegue lidar... Isso aqui consegue lidar com escuridão. Eu tava tendo problemas pra lidar com escuridão. Deixa eu fazer mais uma torre aqui que aumenta a velocidade das outras, tá? Cada uma dessas torres, elas podem afetar no máximo até quatro torres, tá? Então é importante saber isso também. Que isso, ó. Torre flor. What? Torre... What? Que torre flor é essa? Que torre flor é essa? Quando nós estamos atacando a velocidade de ataque, aumentada em 30% por segundo, até o máximo de 300%. Enquanto ataca, ela vai perdendo 20% de velocidade de bônus. Que interessante! Eu quero ter uma. Eu quero ter uma dessa. Vamos ver. Quero ter uma. Provavelmente ela dá um dano misto, né? Alcança um pouquinho menor. É, não ficou bom ali. Não ficou bom nesse ponto que eu coloquei. O alcance dela diminuiu bastante. Tudo bem. Deixa eu fazer uma outra torre de luz aqui. Inclusive eu tenho que evoluir mais algumas torres. Isso já é o estágio 5. Beleza. É o estágio 5. O que eu vou fazer, galera? Eu vou começar a colocar em um elemento só agora. Vou colocar mais um ponto em água, tá? Isso que vai ser importante para que a gente tenha torres um pouco mais fortes aqui. Tá bom, galera? Bem importante para a gente. Então, essa torre aqui agora, ó. Eu consigo colocar ela nível 2, tá vendo, galera? E isso aqui faz uma enorme diferença. Tem mais 500 pontos ali. Eu vou dar uma segurada nele. Só que antes eu vou colocar mais um negócio de luz aqui. Beleza. Por enquanto aqui tá tranquilo. Inclusive eu esqueci de evoluir essa torre aqui, né? Eu vou evoluir ela para uma torre de natureza. Só para a gente ter uma torrezinha de natureza. Ok. Essa torre aqui, ela é diferente. Isso aqui é uma torre flor, 550 de dano. Isso aqui é uma torre de natureza, tá vendo, galera? Somente 80 de dano. Portanto, isso é bem isso. Contudo, ela dá dano por segundo ali, ó. Durante os 3 primeiros segundos, enquanto ataca... Ah, não. Ela ganha um bônus de... É, é como se fosse um danozinho de pões e tudo mais. Tá? Você pode imaginar, sim. Deixa eu evoluir de novo essa torre aqui. Ela tá perto da UEL. Ela vai ficar ganhando ali velocidade de ataque. Bem legal. Torre lasca. Ah, ainda tem uma torre com a combinação das 3. Legal. Eu quero fazer isso. Uau! Eu realmente quero fazer isso. Será que o range dela fica curto daquele jeito ali? Eu consigo fazer aqui? Eu posso transformar você numa torre de gelo. Ou essa aqui também. Vamos transformar essa aqui numa torre de gelo. E daí eu vou fazer uma torre de lasca nela. Só pra ver como que é. Mil. Uau! Bastante dinheiro. Eu deveria fazer aqui na frente mesmo. Eu deveria fazer exatamente aqui na frente. Ao invés dali. Tudo bem. Aqui eu já planejava ter uma torre de gelo. Mas essa torre de lasca eu vou fazer aqui, eu acho. Mais uma onda. A gente vai conseguir bem? Vai. Porque são bichos contra a escuridão. E eu tenho vários elementais de luz aqui, né? Escuridão um pouco complicado pra mim. Porque toma pouco dano de água, né? São as torres mais fortes que eu tenho. Mas eu tenho algumas outras também que podem nos ajudar ali. Pelo menos eu espero. Pelo menos eu espero, galera. O negócio tá feio. Socorro. Ajuda. Torre de luz. Bate. Não é o problema. É um good god. Ok. Beleza. É, eu acho que vai dar. Não por muito, mas acho que vai dar. Tranquilo. Mais uma onda. Mais uma onda. Deixa eu evoluir isso aqui, galera. Quer ver como que vai ficar? Torre de lasca ficou um pouquinho diferente, né? Interessante. É interessante. E deixa eu evoluir uma dessas aqui também. Essa aqui eu vou fazer o upgrade simplesmente pra ela ter mais dano. Esses tipos aqui são tipo de luz, tá? Agora a escuridão dá pouco dano neles. Tranquilo. Vamos deixar passar aí. Legal, né, galera? Muito legal. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou muito precisar encerrar esse vídeo aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. O jogo é muito legal. Se você gostou, deixa aquele like aqui só pra dar aquele apoio, aquele up aqui no vídeo. E também deixa nos comentários pedindo por mais episódios. Não se esquece de escrever Friday Plays aqui. Que no dia 20 eu vou sortear aquela aqui de Darkest Dungeon pra vocês. Tudo bem? Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. Muito obrigado por ter assistido. E tchau, tchau.